Esse vídeo é um oferecimento Paper Games E aí rapaziada que assistiu o Aftermath Estamos de volta Eu sou o Fabrício E hoje mais um review pra vocês aqui no canal Mas antes vamos dar um recado rápido aqui Sabadão agora tem Castelo das Peças lá no centro do Rio Na descrição do vídeo vai ter o link pro evento no Facebook Pra você ficar sabendo como chegar lá E se prepara que quinta-feira vai ter um programa bem bacana aqui no canal Mais uma lista, meu irmão, sensacional E o jogo de hoje, meus amigos, ó Capital Lux Lançado no Brasil pela Paper Games Dos designer Elvisevenson e Christian Osterbay Acho que é sueco É um jogo de 2 a 4 jogadores E vai levar ali no máximo 20 minutos E as mecânicas são Gestão de mão, controle e influência diária E seleção de cartas Em Capital Deluxe você tem que decidir qual é o destino da galera que você comanda Ou vai mandar ele pra Capital pra conseguir influência e poderes especiais Ou colocar ele na sua cidade natal pra você se fortalecer e fazer mais pontos no final do jogo Vamos pro bloco 2 onde eu mostro os componentes e explico melhores regras Você coloca na mesa a pilha de compra de cartas As cartas de capital que são definidas pelas profissões Do cientista, do mercador, do agente e do clérigo Coloca as moedas de ouro do mercador E as cartas de modificadores do agente Cada jogador recebe 5 cartas Dessas 5 cartas você vai escolher 2 pra ficar com você E 3 pra passar pra outro jogador Então eu vou separar essas duas E essas 3 eu passo pro jogador à minha esquerda Esse processo se repete mais uma vez E depois as cartas recebidas ficam na sua mão No seu turno você pode pegar uma carta e colocar na Capital Ou colocar na sua cidade natal Que é a sua mesa A carta tem que ser igual da profissão que você vai colocar Então por exemplo, se eu pegar essa carta verde e colocar na Capital Eu automaticamente compro a carta do topo do deck de compras e coloco na minha mão Se eu pegar o amarelo eu coloco no mercador E pego uma moeda de ouro Se eu colocar o azul eu pego a carta de modificador que tiver no topo Olho e escolho em qual profissão eu quero colocar E coloco ela escondida Se eu colocar uma carta no clérigo Eu escolho uma outra profissão E pego a menor carta da coluna E coloco na minha cidade natal A outra ação que eu posso fazer É pegar uma das cartas que eu tenho na minha mão E colocar na minha cidade natal Isso é importante Porque se essa carta ficar até o final Ela me vale ponto de vitória Quando nenhum jogador mais tiver a carta na mão Todos os outros jogadores são obrigados a jogar o seu turno Eles podem colocar uma carta na Capital E as cartas que sobrarem na sua cidade natal No final da rodada é feita uma pontuação As cartas de modificadores são viradas e aplicadas em cada profissão E depois cada jogador vai conferir a profissão na Capital Com a profissão na sua cidade natal Se na sua cidade natal o valor for maior ou igual da Capital Você perde suas cartas da cidade natal Então por exemplo Aqui no verde eu tenho uma soma total de 8 mais 2, 10 A minha cidade natal é 6 Eu não perco as cartas A mesma coisa com o amarelo Que é 3 contra 7 do total O azul eu tenho 3 contra 5 Porém eu tenho 8 do clérigo contra 6 da Capital Eu perco as cartas de clérigo colocando no descarte Depois que isso é feito Vai ser comparado a cidade natal de cada jogador E quem tiver a maior pontuação em cada profissão Pega a maior carta da Capital Então vamos supor que no verde eu seja a maior pontuação Eu vou pegar a carta de 6 Essa carta de 6 não vem pra minha cidade natal Eu coloco ela separada e ela vai me valer 6 pontos no final do jogo Eu vou repetir isso pra cada profissão Isso vai ser repetido 3 vezes No final da terceira rodada Soma-se os pontos que você tiver na cidade natal Mais a pontuação secreta A maior pontuação vence Qual é a minha dica pra quem vai jogar Capital Lux pela primeira vez? Muita gente fica focada em querer ganhar pra poder pegar as cartas que estão na capital Mas nem sempre isso é a melhor opção Lembre-se que no final você vai pontuar pelas cartas que você tem na sua cidade natal também E se a soma dessas cartas for maior ou igual as que estão na capital Você perde todas elas Então não se empolga muito em ser o cara que tem maior pontuação na sua cidade Pra poder pegar as cartas na capital E no final perder tudo que você conseguiu construir E também não se esquece de pegar aquelas cartas e colocar na capital Pra poder usar os poderes que são fundamentais pra você poder gerenciar o jogo Tanto as cartas do agente que você pode modificar o total de cada profissão Como as cartas de mercador onde você pode diminuir o seu valor total no final da rodada E o que eu achei do jogo? Pra começar minha nota é 7,5 A qualidade do jogo tá aquele padrão sensacional da Paper Games E as ilustrações meus amigos, tá sensacional Mas vamos falar da jogabilidade O Capital Lux não chamou minha atenção Não vou falar aqui que eu tava com vontade de jogar porque eu vou tá mentindo E a Paper Games mandou ele pra mim junto com a Venue Que é completamente ao contrário É um jogo que eu não jogava há dois anos e que eu tava louco pra jogar de novo Só que eu fui numa loja aqui do Rio Sentei com os amigos Pegamos o Capital Lux E amigo, eu curti demais Esse esquema de você saber distribuir onde você vai botar as cartas Se é na cidade natal ou na capital Deixa o jogo bem interessante Às vezes é melhor você botar uma carta maior na capital e ficar com cartas menores E não correr o risco de perder aquelas cartas no final da rodada E no final do jogo ficar com mais cartas na sua cidade natal E pontuar melhor do que os outros jogadores Então durante o jogo você vai ficar sempre ponderando o que você vai fazer Carta na capital ou carta na sua cidade natal E sem contar as piranhagens que tu pode fazer pra sacanear os amiguinhos Eu já usei as cartas de modificador e já consegui vencer só usando elas Então se você quer um jogo barato Pra jogar até 4 pessoas Capital Lux tem que entrar no seu radar Hoje ele tá sendo aquele jogo que a gente joga Enquanto o resto da galera não chega pra jogar o prato principal Bem rapazes, a gente vai ficando por aqui Se inscreve no canal Corre lá no Instagram do Aftermath E segue a gente Que meu irmão, tá tendo conteúdo todo dia Curte e compartilha pra ajudar na divulgação Se você é do Rio de Janeiro Sai de casa e vai pro Castelo das Peças sábado agora Assista esses dois vídeos aqui do lado Um forte abraço e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho